Graças e paz, irmão. Tudo bem com vocês? Olha só, tô ficando meio gripado aqui. Meu Deus, irmão. Mas você não vai ficar sem vídeo, tá? Vou compartilhar com você aqui um trecho da palavra que eu preguei na ICB Cachoeira, aqui no Guarujá. E olha, igreja pequenininha, hein? Como não lembrar daquela pessoa que disse assim, Vagnão, não vai igreja pequenininha, não. Não importa se a igreja é pequenininha ou se ela é mega. O que importa são corações sedentos pela glória de Deus, sedentos pela palavra de Deus. O que importa é o nível da tua fome. Agora fica aí com um resumo desse culto tão especial. Glória a Deus, irmãos. Almas se renderam ao Senhor. Uma vez tendo um livro chamado Caçadores de Deus. Alguém já lê esse livro? Ninguém já lê esse livro? Caçadores de Deus? E falou? Olha lá, glória a Deus, amém? É engraçado o que eu vou te falar aqui, mas é uma grande verdade. Na verdade, é intrigante o que eu vou te falar aqui. Porque o autor do livro diz que muitas vezes tem muito mais fome de Deus num prostíbulo do que às vezes dentro da igreja. Tem muito mais fome de Deus, talvez, numa cracolândia do que dentro da igreja. porque nesses lugares que eu falei pra você, esses lugares estão cheios de pessoas cujos seus espíritos estão clamando pela presença de Deus. Elas percebem o vazio. Elas compreendem o vazio que é a séria, que é o que toma o coração delas. e às vezes dentro da igreja está cheio de pessoas cheias de si mesmas que já estão enfadadas com os seus próprios desejos. Eu quero dizer uma coisa nessa noite, irmãos. Isso aqui é um lugar de temor e reverência. É um lugar de restauração. Essa noite tem um banquete preparado pra igreja. Mas você só vai se alimentar se você quiser. Digo mais, se você tiver fome. E como é que você expressa essa fome? A Bíblia fala não vos conformeis com esse não vos conformeis com esse mundo com o sistema ao qual estamos vendo. Mas tem muita gente conformada. Tem muita gente gente que está se acostumando com esse sistema. E é um sistema que todos os dias procura tirar Deus da sua realidade. Irmãos, a gente é tão mole, tão mole, que um judeu quando ele tem três anos de idade ele já sabe o que está para ter de forma. E aí, os nossos filhos sabem quantos versículos de forma. Nós temos quantos versículos de forma. E a gente quer morar no céu pouco, irmãos. Como é que a gente quer morar no céu desse jeito? Deu noivo esperar que eu já coloquei as minhas versos grandes. Você está cantando isso? E isso que você está cantando não tem peso de glória. Porque não é vivência. quando Davi estava lá naquele pasto verdejante tocando a sua arpa lá. Era só ele Deus e Deus tinha o coração de Davi. Deus tinha o coração de Davi por inteiro nas mãos dele. Deus poderia fazer com Davi o que ele quisesse. Deus tinha um prazer em Davi. Saber disso? Quando Davi pecou, você vê Davi pedindo pra Deus o que? O reino? Não, deixa eu perder esse reino que o Senhor me deu. Você vê Davi fazer isso? Não. Você vê Davi assim, ó. Não retira isso de mim o teu Espírito. Desejo de Davi não era Deus de verdade. Desejo de verdade errou, mas se arrependeu. Sofreu consequência do pecado, daquilo que ele fez de errado, mas ele não desistiu e amava o Senhor. Eu não vim aqui, irmão, pegar o corrente e usar a Bíblia pra bater nos irmãos. Eu não vim fazer isso aqui. Mas eu vim dizer pra vocês, irmãos, que nós temos que nos santificar urgentemente. Crianças, jovens, santificem-se ao Senhor. Santificação é separação. santificação, onde ela começa e não termina mais. Você pode entender uma coisa, entenda uma coisa. Um dia que Jesus falou assim, vai chegar um dia que vai haver um grande julgamento. E pra alguns ele vai falar assim, aparta-te de mim porque eu não te conheço. E aquelas pessoas que ele vai falar isso são aquelas que estão dentro da onde? Dentro da igreja. Essa palavra não é pra quem tá lá fora agora. Essa palavra não é pra quem tá lá fora. Talvez drogado não é pra eles. Essa palavra é pra nós. O que você tá fazendo com a liberdade que Deus te deu? E talvez eu estarei alimentando o teu desejo de viver na carne. Porque muitos estão se perdendo no desejo das coisas até. Eu vou até o fim, porque eu vou pagar o preço, tem que pagar, eu não tô dizendo que é errado você estudar e você desejar ter um carro bom, uma casa boa, não é isso. Mas se essas coisas tomam o lugar de dentro da sua vida, isso está errado. Deus não vai perguntar pra você naquele dia como ficou a sua casa. que carro você comprou, se a sua empresa deu certo. Ele não vai perguntar essas coisas. As suas obras serão queimadas diante dele. Se for, se são obras de palha ou de pedras preciosas, as nossas obras serão queimadas. Seremos julgados por aquilo que falamos e deixamos de falar. você, papai, vai ser julgado pelo que você tá fazendo com o seu filho hoje. Ou pela tua responsabilidade ou por tua negligência. Jovem, você vai ser julgado naquele dia. Se levou na brincadeira ou não aquilo que o pastor falava no altar. se você deu lugar pra avanços filosofias na escola, na faculdade, e que roubaram a tua fé, você vai ter que responder por isso. Porque Deus vai passar, vai passar a justiça, o peso da justiça. por isso, não encare esse momento como um momento qualquer. A vida é a casa do Senhor, é o maior privilégio que nós podemos ter. É o maior estar aqui e ouvir uma palavra, irmão, não é pra qualquer um. Amém? Amém! Se coloque de pé. Vem da glória, meu Deus! Meu Deus! volta lá! Ah, Senhor, quebra os milhões agora! Quebra os milhões agora! Quebra os milhões agora! Quebra os milhões! Quebra os milhões! Quebra as cadeias! O Senhor está quebrando cadeias! Oh! Oh! Phoenix! Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Ah! Espírito acusador Sai em nome de Jesus Espírito acusador Sai em nome de Jesus Oh Deus Manifesta o Espírito de vida Vem em salvação deste lugar Em nome de Jesus Amém O Espírito de Deus Está fazendo o nome do Deus